oi oi gente meu nome é tânia e esse é o meu canal bom gente no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês como é que eu decaro a minha pele e faço uma procuração de pele assim que eu costumo usar eu vou falar aqui que eu não sou eu não sou maquiadora tá certo eu sou curiosa eu 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 me maquio do meu jeitinho com certeza é meu jeito de fazer não sei se é errado para alguém se é certo né esse é o jeito que eu faço tá bom é gente vou falar vocês que o vídeo tá bem difícil foi bem difícil de gravar porque vocês vão ver aí ela perreou bastante bom e é complicado gravar como vocês estão vendo aqui ela tá aqui ó tá perreando tá chorando atrelando né foi bem difícil vocês podem ver minha sobrancelha tá sem design nenhum né que eu tô pra fazer porque eu tô deixando ela encher ainda mais um pouco porque deu uma falhadinha nela aqui ó tá contando isso a vocês lá no instagram certo se você não me segue por lá vai lá vou deixar aqui passando pra vocês tá aí lá me seguir tá bom é então eu vou aqui contornar minha sobrancelha delimitar tudo né dá um jeitinho de ela ficar menos feia aqui no vídeo e eu volto pra mostrar a vocês a sobrancelha pronta ó eu deixei já aqui é já contornada tudo certinho minha sobrancelha não fica bem isso na próxima porque é minha sobrancelha não fica bem 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 não tá bem na verdade tão bem feita porque é eu não tenho espelho eu tô usando isso aqui da maquiagem minha é porque ela tá muito bem duro na queda velho não quebrou ele ficou rindo quebrou não baby bici aí eu já deixei até esqueci o que eu tava falando esqueci acho que tá falando a sobrancelha é ela minha sobrancelha dá pra fazer então ela não tá bem contornada bem bem feita na verdade né gente isso aqui é o que eu faço mas fica melhor negocinho aqui que meu cabelo não ficar caindo no meu então gente é normalmente no dia assim quando eu quero coisa só mais pra pele um foco assim bem na pele eu uso esse prime aqui da ruby rose pra diminuir mais os poros ó esse aqui eu aplico ai boto um pouco aqui no dedo ele é transparente é um gelzinho fica assim ó bem aveludado tá vendo ó e eu aplico mais aqui ó no nariz onde eu tenho mais que ela vinde mais pesada que hoje eu fiz eu fiz uma limpeza de pele em casa mesmo né aí eu aplico mais aqui ó o prime deixa a pele bem uniforma bem lincinha acho que dá gosto de ficar pegando ai deus mas só com o restinho assim é muita coisa não gente esse é o jeitinho que eu faço é o jeito que eu faço a minha maquiagem entendeu não é um jeito de maquiadora porque claro né maquiadora profissional tem seus jeitos né bem mais diferentes de fazer né então vou vim agora com a minha paleta de corretivo esse aqui ó da ruby rose meu gente ó ele tem 3, 6, 9 são 12 cores de corretivo né 12 tons esse aqui eu ganhei ó aí pra esconder as minhas olheiras essa partezinha aqui ó eu venho com corretivo amarelo eu venho com pincelzinho língua de gato ó esse daqui ele é da macrilan ó vou se focar ai pra vocês ó eu venho com corretivo amarelo e aplico só na minha área escura aqui assim ó essa paleta gente ela é bem concentrada né pigmenta bastante então eu vou colocar um pouco a mais gente exagerado né só coloca aqui mesmo assim nessas áreas aqui ó marcadas né as áreas de mamães mal dormida aí eu venho com corretivo verde da mesma paleta eu venho com corretivo verde ó eu aplico nessas manchinhas que eu tenho aqui ó manchinhas escuras eu boto assim assim ó vou aplicando só com o dedo mesmo né aí eu vou espalhando assim só com o dedo só com o dedo mesmo ó gente não sei se a imagem tá bem legal pra vocês não tá gente tô gravando de noite tô gravando no meu quarto então a imagem pode ser que não fique perfeito ó né aí eu já venho aqui ó na área do olho pra esfumar esse corretivo então depois disso eu venho com a minha base da tracta essa daqui ó essa daqui ó que eu tô usando no momento ó essa é a 05 da tracta e eu venho com ela gente aqui diretamente no meu rosto tá ela tá me trevando ó e eu vou aplicando com o mesmo pincel como tá aqui mais fácil mesmo tem outros aqui ó tem um pincel maior tem um rabuque tem bastante né como esse aqui tá mais fácil eu vim com ele mesmo e vou espalhar toda essa base no meu rosto aí aqui eu vou dando umas batidinhas né pra não espalhar a parte do amarelo do corretivo amarelo ó aí eu só faço batendo assim assim só isso e espalhando ó aqui no meio ó e eu já venho assim ó eu faço isso com o pincel da base aí eu vou assim ó ó pra delimitar aí eu vou pra área do olho aqui aqui também faço a mesma coisa que eu fiz em cima eu faço embaixo aí gente fica assim ó toda arriscada eu arrasto o pescoço né pra não dar aquele ar de máscara aí depois disso eu venho com minha esponjinha aqui ó eu umideço ela tá certo ela tá um pouquinho umida aqui eu tô preguiça de levantar pra pegar ali ó aí eu venho aqui pra ficar com o acabamento mais natural possível espalhando toda essa base né depositando assim ó bem com batidinhas no meu rosto se vocês querem se vocês estão nos barulhinhos aí gente não liga não tá é tais é amor assistindo o jogo e por aí vai querida de jeito é complicado gravar depois que você é mãe não fico de manha e eu vou depositando assim gente vou tentar agora aqui dar uma acalmada entalha tá certo pra ver ela tá fazendo a cadeira ela pegou a cadeira pra vir pra cá pra cima ó dá oi as pessoas liga oi gente vim trelar não criança ó é muito difícil é muito difícil mesmo ó pronto depois que eu depositei fica o acabamento bem mais natural e tá lá continua treinando meu Deus tia mamãe eu vou vir com os pontos de iluminação pra iluminar eu poderia pegar aquela paletinha ali né mas eu não vou pegar então vem é um corretivo da Queen não é o que eu usei pra delimitar a sobrancelha não tá certo esse aqui é o 01 ele é bem mais claro do que o meu tom de pele ó ó ele é bem branquinho tá vendo eu uso ele pra fazer o ponto de iluminação gente tá difícil gravar porque tá lá eu vou postar esse vídeo assim mesmo pra vocês verem como é a realidade aqui da minha da minha vida ó ó ela tá aqui gelando ó então eu eu tava falando pra vocês minha câmera caiu é eu faço esse coisa aqui ó eu não sei o nome disso aqui não acho que é um V né pra fazer com iluminação com o pincelzinho ali lá ligado ó esse pequenininho aí eu pego daqui do cantinho do meu olho desço e subo ó caralho e pronto praticamente é isso que eu faço aí agora eu venho com a esponjinha com essa esponjinha aqui ai que essas minibinho brand aí eu também deixo ela úmida certo e agora eu vou espalhar todo esse corretivo com batidinhas batidinhas aqui só essa parte daqui gente eu não sei fazer contorno não esses contornos que essas maquiadoras fazem por aí eu não sei fazer tá eu dou meu vetinho aí pra fazer o contorno do meu rosto eu venho com esse aqui ó pela bela fême ele é um pó ele é em pó eu não gosto de fazer com creme não aí eu venho com ele ó ele é bem mais escuro que o tom da minha pele e embaixo da que eu fiz essa iluminação eu venho aqui e deposito e já vou usar esfumando pincelzinho aqui ó junto ó esse daqui e vou contornar aqui o meu nariz e faço assim não sou muito legal de contorno não tá? tô falando vocês aqui do jeito que eu faço em mim e dá certo ó aí eu contorno aqui minha ventola pra ver se a bichinha diminui um pouquinho né porque é difícil aqui mesmo aí eu vou esfumando aqui ó com um pincel agora gente pra selar esse corretivo aqui ó que eu coloquei aqui não ficar aquele negócio peguento pegajoso aí eu venho com um pó um pouquinho mais claro que o meu pão de pele é eu tenho esse aqui o pó facial o 05 e o 016 da Ruby Rose vendo? e o mais claro pra mim é o 05 é esse aqui o 05 já tá quebrado aí vem com essa esponjinha aqui de queijinho aí eu passo e selo todo esse pão aqui agora vem com esse pincel esse aqui e vou ó espalhando pra né dá umas com o 016 da Ruby Rose ó aí eu pego bem pouquinho assim ó e só faço dá umas espalhando assim ó mamãe praticamente a pele que eu faço a minha pele é essa é meu hum é meu praticamente é essa aqui a minha pele que eu faço né aí pra completar ela eu venho com é meu é meu é meu é meu eu venho com o iluminador é meu ó essa paleta aqui da Ruby Rose é meu ó aí eu venho com o pincel mais um leuzinho eu venho com esse daqui mesmo ó esse pincel aqui da Macri ó aí eu venho com os meus iluminadores eu faço uma misturinha desse daqui e aplico era pra ser um pincel do menor hein mas tá bom então gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito pra vocês tenham gostado tudo certo se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like tá bom se inscreva no canal compartilha tá certo esse foi o jeito que eu faço tá bom lembrando aqui que eu não sou maquiadora tá bom eu só sou curiosa esse jeito eu tenho que eu me maquiar porque eu gosto de maquiar tá bom é agora eu falei que ela tá chorando pronto tá bom como vocês puderam ver não foi fácil aí gravar é cantar ele aqui é perreando foi bem difícil então é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau